E aí família, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque sempre quando eu publico uma foto no Instagram as pessoas me perguntam quais são os lugares que eu gosto de ir aqui em São Paulo porque eu sou apaixonado por São Paulo. Então decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês lugares legais que vocês podem conhecer e totalmente de graça e tirar umas fotos legais aqui em São Paulo. Antes de começar o vídeo, não esquece de me seguir lá no Instagram. Sempre vou vir com fotos de diferentes lugares que eu gosto de ir. Primeiro lugar, o SESC Pompeia. O mais legal do SESC Pompeia são as pontes externas que você pode tirar foto e ficar com um visual super legal. O Sky Bar é um dos meus lugares preferidos. É gratuito a entrada para você poder conhecer ali a parte do bar. Até porque são bebidas assim que custam até 3 mil reais. É um lugar muito bonito, bem chique para vocês conhecerem e eu indico muito para vocês tirarem fotos lá. Também tem o SESC 24 de Maio. O que é mais legal no SESC é que tem uma piscina para os pés. Então fica um visual super diferente para você poder tirar suas fotos. Infelizmente, eles são meio intolerantes em relação a tirar fotos com máquinas fotográficas. Então é bom você ir com o celular mesmo e tomar cuidado para não chamar tanta atenção. A Oscar Freire também é um lugar muito bonito para você poder tirar suas fotos. Tem várias lojas que apresentam espaços de lounge, espaços de lazer. Então se você conversar direitinho com as pessoas, eles podem deixar você entrar e poder tirar umas fotos diferentes em lugares bem legais lá no Oscar Freire. Fiesp também é um lugar muito bonito, mas é muito legal para você poder tirar as fotos. É um lugar muito branco. O que eu gostei mais é porque tem muita luz ali dentro. E fica na Paulista, então é super fácil de chegar. Eu gostei muito de ter conhecido. Sesc Paulista eu acho que é um dos pontos mais famosos que as pessoas vão. Eu já cansei de ir lá, mas eu tenho que indicar porque é um lugar muito bonito. Eu já tirei muitas fotos legais lá. E logo de frente para o Sesc Paulista tem o Japan House. Eles são bem tranquilos para tirar foto. Não precisa apagar para entrar. E logo na entrada eu encontrei uma iluminação super legal. Não sei se ainda está exposta, mas eu achei muito legal para tirar foto aqui naquele espaço. Ali também na Paulista tem um lugar que chama IMS. É uma vista muito bonita para Paulista. E um visual super legal para você poder tirar fotos com exposições e quadros diferentes e tudo mais. Eu achei muito interessante aquele lugar e também vale muito a pena conhecer. Depois do Scar Bar, um dos meus lugares favoritos é a Vila Butantan. É um espaço aberto feito de containers e também rende umas fotos bem legais. Na Oscar Frey também, na loja da Riachuelo, tem um terraço muito legal. Eu já vi várias pessoas que foram lá. Só que ninguém nunca coloca a localização, né? A gente tem que descobrir assim sozinho. Eu gostei muito de ter ido lá. É um lugar muito bonito para você poder tirar fotos. São super tranquilos aí com máquina fotográfica e tudo mais. Bom, tem muitos lugares ainda que eu quero conhecer. Então com certeza vai sair uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui e comenta se vocês querem a parte 2. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho